Bom pessoal, olá a todos, esse aqui é mais um vídeo daquele quadrozinho A Mentira do Dia e eu também vou aproveitar para responder alguns comentários na postagem que eu fiz aqui na aba comunidade de bolsonaristas Hoje o Flávio Bolsonaro, o filho do ex-presidente, ele colocou esse vídeo aqui do Lula dizendo que o Lula prometeu aqui no debate que ele ia dar um reajuste de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, olha lá, tá vendo? Mas hoje ele deu a isenção só para quem ganha 2.640 Aí olha o que ele escreveu aqui, não adianta, o único compromisso do Dilmo é com a mentira Então note que ele está acusando o Lula de ser mentiroso por não ter cumprido essa promessa Então vamos concordar com ele? Uma pessoa que promete que vai dar uma isenção de 5 mil e não dá, é um mentiroso, correto? Correto Olha quem prometeu isso aqui em 2018 pessoal 24 de setembro de 2018 Bolsonaro defende isenção de imposto de renda para até 5 salários mínimos e diz que não fará indicações políticas em ministérios Aqui ó, 2018 ó, 24 de setembro O pai dele cumpriu isso daqui pessoal? Imposto de renda Bolsonaro não cumpriu promessa de 2018 Calculadora mostra perdas do contribuinte Isso aqui já é no finalzinho de 2022 ó 2 de agosto Em 4 anos de mandato, Bolsonaro não fez reajuste nenhum no imposto de renda Teve até uma moça aí que falou que a culpa é da pandemia, da guerra da Ucrânia Em 2018 teve pandemia pessoal? Teve guerra da Ucrânia em 2019? Primeiro ano do governo do Bolsonaro? Eu acho que não A guerra da Ucrânia influencia alguma coisa a gente aqui pessoal? Sendo que a gente mal tem relações comerciais com a Ucrânia? Também não Então o Bolsonaro teve 4 anos pra fazer isso E ele não fez Só ficou andando de motinho Trabalhando menos que um estagiário E conspirando contra as medidas sanitárias do coronavírus Inclusive ele vai pra AIA tá? Saiu hoje no jornal que AIA já vai apresentar a denúncia contra ele Ó, salário mínimo se aproxima do teto da isenção do imposto de renda Isso aqui ó Em janeiro de 2023 ó Bolsonaro em 4 anos não fez nada Então até que ele ganhasse um simples salário mínimo Esse ano já ia ter que começar a pagar imposto de renda Salário mínimo já não era grande coisa Ele ia ter que descontar um pouco pra pagar pro imposto de renda Porque em 4 anos o Bolsonaro não pôde fazer isso Não, ele tava muito ocupado andando de motinho Aí o Lula vem ó Em pouco mais de 100 dias De governo Ele vai lá e já dá uma boa faixa de isenção Pra quem ganha até 2 mil Deixa eu ver aqui 640 reais E vai continuar nos próximos meses Nos próximos anos Ele falou que até 2026 Ele vai isentar até quem ganha 5 mil reais Então o Lula foi lá e fez Mas quem é mentiroso Segundo o Flávio É o Lula Bolsonaro em 4 anos não fez nada disso O Lula em 100 dias Ele já fez praticamente a metade Que é a metade de 5 mil 2.500 O Lula já foi lá e fez Mas quem é mentiroso é o Lula Segundo eles E o salário mínimo Além do Bolsonaro ter praticamente Ia deixar as pessoas que ganham o salário mínimo Ter que pagar imposto de renda Ele perdeu completamente o valor com o Bolsonaro Bolsonaro é o primeiro presidente Desde o real A deixar o salário mínimo valendo menor Do que quando ele entrou Porque o salário mínimo Ele é reajustado de acordo com a inflação De um ano pro outro Teve até um rapaz aí que estava zombando Do Lula Que deu 18 reais de aumento Na verdade é de um ano pro outro O ajuste do salário mínimo O Bolsonaro só dava o ajuste De acordo com a inflação Porque era obrigatório Mas ele não aumentou um real Sequer Acima da inflação Tanto que essa falta de reajuste dele Provocou a perda de mil reais No salário mínimo do trabalhador Ou seja, mil real a menos Acabou valendo Se ele tivesse dado aquele pouquinho de reajuste De um ano pro outro Hoje o poder de compra do salário mínimo Estaria mil reais a mais Então quando você vai no mercado Por exemplo Fazer suas compras E não dá pra trazer quase nada É por causa disso Se ele tivesse reajustado Desses quatro anos Nós poderíamos estar comprando Praticamente mil reais a mais Em mercadoria Mas o Bolsonaro não fez Aí o que o Lula fez? O Lula fez uma PEC Que até a imprensa chamou de PEC da gastança Pra aumentar nem que seja um pouquinho Só 18 reais O salário mínimo Mas que vai dar um impacto Em mais de 54 milhões De pessoas Então é o máximo Que ele pode fazer nesse ano Porque o orçamento É de um ano pro outro Agora no ano que vem Ele já aumenta mais Acima da inflação E além disso tudo Pessoal O Bolsonaro queria acabar Ó Com esse reajuste Do salário mínimo Acima da inflação Ou seja Quero acabar com isso aí Não vou aumentar mais Salário de ninguém não Então a pessoa Que vive de um salário mínimo Um aposentado Um pensionista Ou mesmo um trabalhador Mais humilde Ele não queria dar aumento nenhum Ele queria acabar com esse reajuste Acima da inflação Ou seja Não vai aumentar e pronto Dane-se Perde o poder de compra Tá Aí tem uma moça Que comentou aqui Pessoal da pandemia E guerra na Ucrânia Que a lógica bolsonarista É assim ó Aqui o Flávio Bolsonaro Eu peguei ele mesmo Como exemplo Ele fala que o comunismo Não deu certo Em lugar nenhum do mundo Se referindo aqui Ao Hernandes ó O presidente da Argentina Então na lógica deles A Argentina tá em crise Porque o presidente É comunista Ele é de esquerda Agora a crise aqui do Brasil Não Aqui não é culpa do Bolsonaro Aqui é culpa da guerra Da Ucrânia E da pandemia Pergunta Não teve pandemia Na Argentina também Pessoal A guerra que é lá da Ucrânia Não fica no mesmo planetinha Que fica a Argentina Por que que a pandemia E a guerra da Ucrânia Só afeta o Brasil E não afeta a Argentina Por que que no Brasil Toda a inflação que teve Aqui ó No governo Bolsonaro A inflação chegou Ao maior patamar Desde a primeira gestão Da Dilma Por que que isso aqui É culpa de pandemia E guerra na Ucrânia Não é culpa do presidente Agora na Argentina sim É culpa do presidente Aí não dá né pessoal Aí é demais né Outra pessoa comentou Aqui no meu vídeo Uma moça comentou Que o Lula provocou Uma guerra Com os Estados Unidos Vocês imaginam O que que rola Nesses grupos bolsonaristas Né pessoal Tem um perfil aqui no Twitter Que eu sigo Que ele é infiltrado Você vê tudo esse absurdo Eles acreditam Mesmo que o Brasil Tá em guerra dos Estados Unidos Porque o Lula Foi lá na China E reforçou os laços Com a China E até apoiou né A pauta da China Com relação a Ucrânia Na verdade Depois que o Lula Foi lá O Biden anunciou Mais de 500 milhões Para o fundo amazônico Ele aumentou O que era 50 milhões Ele aumentou em 10 vezes Para tentar Ter uma reaproximação Com o Lula O Biden está tentando De todo custo Reconquistar o Lula Para não perder o Lula Para a China Então a gente não está Em guerra nenhuma Tá Com os Estados Unidos E já que essa pessoa Falou isso Deixa eu aproveitar E mostrar aqui Para vocês ó A fala do Bolsonaro Com relação aos Estados Unidos Ó O Bolsonaro falou Que quando acabar A saliva tem que usar pólvora Contra os Estados Unidos Aqui tudo bem Ninguém falou nada Dessa declaração Bem antes diplomática dele Quando acabar Eu vou te ter que usar pólvora Agora o Lula Só porque foi na China Eles acreditam mesmo Que o Brasil está em guerra Com os Estados Unidos Sendo que na verdade O Biden está fazendo de tudo Para se reaproximar do Brasil Aí não dá né pessoal E para finalizar aqui o vídeo Tem gente aí falando assim Deus nos salve Desse Brasil do Lula Que nós vamos virar a Venezuela Aqui ó A prévia do PIB Do Banco Central Indica expansão de 3.3% Na economia em fevereiro A maior em 33 meses Ó O PIB Que achavam que não ia crescer nada Olha o tanto que ele já cresceu Só em até fevereiro 3.3% Vocês fazem ideia De quanto que é esse crescimento A gente pode terminar o ano Com crescimento recorde Isso que a gente está só No comecinho do ano Vamos ver mais dados aqui ó Consumo de carne bovina Volta a crescer entre brasileiros Após 5 anos de queda Ó isso aqui Primeiro de maio de 2023 Ó o brasileiro está voltando A comer picanha Estão vendo Dólar Está 4,99 Ó O dólar está abaixo de 5 Ele fica só oscilando aqui Entre 5 e abaixo de 5 E pode baixar mais Até o final do ano PIB Essa prévia do PIB Fez a bolsa subir Mais de 1 ponto Mais de 1% Mas é 1 ponto Alguma coisinha aqui Quer ver 100.055 pontos A bolsa subindo E o dólar baixando aqui ó O que está de errado no Brasil Vamos ver mais aqui ó Inflação Prévia da inflação oficial Fica em 0,57% Menos de 1% Em abril Quer ver aqui ó A taxa é inferior Na comparação com a de março De 2023 De abril de 2022 Segundo dados Divulgados nessa quarta-feira No Rio de Janeiro Pelo IBGE Em 2022 Na mesma época do ano A infração estava em 1,73% Agora aqui não chegou nem 1% A única coisa que está ruim atualmente É o desemprego Que ele teve um aumentozinho Quer ver ó Desemprego sobe 8,8% No primeiro trimestre de 2016 E mesmo assim pessoal Se for comparado com o ano passado Não é uma elevação muito grande Deixa eu ver se eles mostram aqui Quanto foi no ano passado No trimestre anterior Foi 7,9% Esse ano está 8,8% Então também não é uma coisa Tão exagerada assim né Essa aqui com essa melhora da economia Pode voltar Mas enfim É que nem eu falei pra vocês né O pessoal prefere isso daqui ó Essa parcela da população Eles preferem pagar gás a 150 Gasolina a 10 reais o litro No mercado você não conseguir comprar nada O fim das relações diplomáticas do Brasil Ser um par internacional É isso que eles querem Tudo por idolatria ao mito Porque comprar aquela teoria Da conspiração do PT Que eu já fiz vídeo aqui explicando Mas não importa se a economia Está voltando Se o Lula está fazendo parcerias O Lula fez acordo em Portugal Na China Espanha Isso aí não importa O importante pra eles É que o mito esteja no poder Eu prefiro pagar 20 reais um litro de gasolina Desde que o presidente Seja o Bolsonaro O genocida Que vai ser julgado em Haia Querem ver a notícia? Deixa eu ver se eu acho aqui Aqui ó Bolsonaro pode ser julgado Por genocídio em Haia Apontam fontes E pra quem não sabe O Bolsonaro tem Seis acusações em Haia Tá pessoal Só de genocídio São duas Porque ele não quis Vacinar o próprio povo Inclusive essa moça aí Que falou que A culpa é da pandemia Era só o Bolsonaro Ter comprado a vacina em 2020 Pronto A economia tinha voltado Mas ele não quis A vacina só foi comprada No Brasil em 2021 Por causa do Dória Então por causa da pandemia E por causa lá dos Yanomami São duas acusações Só de genocídio Fora as outras acusações O Bolsonaro foi considerado Lá fora O homem mais corrupto do mundo O Bolsonaro é isso Ele só é mito de tolos É uma idolatria Que eu nunca vi na vida Em 43 anos As pessoas idolatram Tanto um cara Que só fez tanto mal Pro Brasil Aí pessoal Sabe o que eu acho Pra finalizar o vídeo Eu gostaria mesmo Que o Bolsonaro voltasse ao poder Sabe gostaria Sendo bem honesto com vocês Volta Dá um golpe Assume o poder Porque quando o Brasil Ficar isolado de novo A China parar de comprar do Brasil Até romper relações com o Brasil A inflação subir lá pra cima Ultrapassar até a da Argentina Sabe Quando esse Brasil Realmente virasse uma Venezuela Com o Bolsonaro Que era isso que ele tava fazendo Com o Brasil Aí eu só vou dizer Pros bolsonaristas Parabéns Pelo menos não é o Lula É o Bolsonaro que tá no poder Não importa se o Brasil Tá uma zona Pelo menos é o genocida É você que tá no poder Volta mito Volta Paz a todos É você que tá no poder Vá É você que tá no poder